Alice é apenas uma menina que tem sonhos. Como toda criança, gosta de pular corda, brincar de bonecas, mas vive no pior dos pesadelos. Alice chora, sente muito medo, mas ninguém parece ouvir. Ela é uma das vítimas do abuso e da exploração sexual infantil. Nem sabe direito o que isso significa, mas Alice nunca sonhou com isso. O abuso e a exploração sexual infantil é um problema que só pode ser solucionado com a sua ajuda. Denuncie. O abuso e o abuso.